Chegou o sabadão, então como já é norma aqui no canal, preciso responder as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal, os Restless All American. Dessa vez escolhi três das mais capciosas, e sem mais delongas, vamos a elas. Rafael Tomás, que é selo marrom, já está com a gente há mais de seis meses, muito obrigado pelo apoio, Rafael. Renato comenta sobre a fala do Habib de estar na lista dos GOATs, junto com o Spider, Fedor, Jorge Sampierre, etc. Para mim, ele é o GOAT dos leves. Mas geral está um pouco distante. Acha o quê? GOAT é greatest of all time, que é o melhor de todos os tempos. O Habib está em Las Vegas essa semana, vai ser córner do Islamah Rachev, e deu uma série de entrevistas, e uma delas perguntaram onde ele está na lista histórica, a qual grupo ele pertence, e ele disse que não gosta de rankear, dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, porque são feitos diferentes, é subjetivo e tal, mas ele gosta de acreditar que está contido no grupo, junto com o Fedor Emelianenko, Jorge Sampierre, Anderson Silva, John Jones e companhia. Não está dizendo que ele é melhor ou pior do que esses caras, mas que ele está ali no mesmo patamar. E aí, assim, existem duas coisas aí para levar em consideração. Em primeiro lugar, que é, se a gente for por um aspecto puramente matemático e estatístico, o Habib está realmente, como você disse, Rafael, longe desses caras. Número de defesa de cinturão, tempo de reinado, vitórias consecutivas, etc. Os números do Habib estão bem longe dos números do Jorge Sampierre, do Anderson Silva e do Fedor Emelianenko. Então, aí, no caso, ele não estaria contido nesse grupo. Ele poderia ser o maior nome da história do peso leve, mas não, peso por peso, um dos maiores da história. Mas aí tem um fator que a gente precisa levar em consideração, que eu, pelo menos, levo, é que é a dificuldade das categorias, tá? O peso leve do UFC, hoje, em 2000 e... durante o reinado do Habib, é a categoria historicamente mais difícil da história do MMA, porque tem um número muito maior de contratados. O Fedor Emelianenko no Pride, o Anderson Silva, peso médio do UFC naquela época, o John Jones no meio pesado também, ele nunca esteve numa divisão com 150 contratados. É muita variável, e ao longo de toda a caminhada do Habib, ele poderia ter pego vários tipos e casamentos diferentes que o complicassem. Ele sobreviveu na divisão mais profunda da história do esporte. Em suma, acho, sim, que o maior peso leve de todos os tempos, pelo menos até aqui, ainda mais o maior invicto que o MMA já viu, o cara 29-0, merece uma vaga ali no Olimpo, no panteão do MMA, com outras grandes lendas históricas, por mais que os números não sejam exatamente os mesmos, porque leva em consideração a natureza da categoria. O nível de competição, a panela de pressão que é, as alternativas, é muita gente com estilo diferente, você tem sempre uma carne fresca, um desafio novo, dificilmente você tem um espaçamento, dificilmente você tem revanche, vai ser, inclusive, muito complicado para qualquer campeão dos leves daqui para frente chegar nesse tipo de número, não é uma coisa só do Habib, você muito dificilmente vai ter um peso leve com 5, 6 anos no trono, 10, 12 defesas de cinturão. E é por isso, inclusive, que muita gente acha que o Jorge Sampierre é o maior de todos os tempos, porque a categoria dele também é muito populosa, ainda assim não é tão populosa quanto o peso leve. O Habib merece estar nesse grupo, mas se você me obriga a fazer um ranking, ele provavelmente estaria na rabeira, eu não acho que ele estaria na frente de Anderson Silva, John Jones, Jorge Sampierre e dessa galera, ele seria ali top 5, top 6, top 7, alguma coisa do tipo. Pergunta enviada pelo João Pedro Fernandes, que é selo roxo, tamo junto, João. Comenta sobre Carlos Boi vs Andrei Arlovski, você acha que o engajamento nas redes fez com que o teammate enxergasse potencial midiático no brasileiro? João Pedro, não dá para ter certeza, só o matchmaker dos pesos pesados pode dizer pô, todo mundo ficou me marcando, me marcando, e aí acabei cedendo à vontade do cara. Mas o fato é que o Carlos Boi tem só 4 lutas no UFC, 1 derrota e 3 vitórias, e já está tendo à vontade atendida contra um ex-campeão do mundo, um nome bem famoso que pode fazê-lo avançar na lista do peso pesado. Então, um novato teve à vontade atendida. O que eu acho é o seguinte, e a gente nunca vai saber ao certo o lance do matchmaker, porque os matchmakers do UFC por contrato não podem dar entrevistas, né? É até uma forma de proteger os caras de imprensa e saber exatamente o plano estratégico da empresa. O Joe Silva, que é o matchmaker original, aquele baixinho que entrava no cage e cumprimentava os lutadores depois das lutas, tinha isso como prática. Ele, em 10 anos do UFC, ele deu uma entrevista, e eu lembro que foi grande coisa. Todo mundo parou para escutar até a voz do cara, o que o cara tinha para falar, porque o grande público não conhecia. Mas eu já disse aqui uma vez no canal, o Carlos Boi é de 1995, é um jovem, 26 anos. É de outra geração. Ele já vem no chip dele às redes sociais, o jogo da atenção, o like de ser notado. Os coroas da minha idade, eu sou de 1987 para trás, ainda estão tendo que aprender todo esse processo. E ele faz muito bem o jogo da atenção, né? O André chama ele no podcast Sexto Round de Nate Diaz de 2 litros, né? Nate Diaz, peso pesado. Então, ele na luta provoca, xinga, bota o dedo na cara, tem a marra na pesagem com a mão para trás, dá as declarações, estuda a categoria, sabe quem pedir, provoca um, provoca outro. Todos esses acessórios que fazem parte do jogo do entretenimento, né? De engajar o público, as pessoas prestarem atenção em você. E assim que, junto com os resultados, você vai tendo mais oportunidade. E eu digo aqui pelo Sexto Round mesmo, nos vídeos do canal, se você lê a sessão de comentários, na parte dos memes, da zoeira, o que mais se fala é Valide Ismail, Jungle Fight é guerra e alguma coisa em relação do Carlos Boi. Então, o Carlos Boi conseguiu cativar o nosso público, o público brasileiro, né? Transformar fãs e pessoas que assistem a luta em seus propagandadores, que levam o nome dele para mais gente e seguem e fazem todo esse trabalho. Isso vai chegar no matchmaker, chega no Dana White, chega na audiência, né? Então, é um trabalho muito bem feito do Carlos Boi, que, repito, com quatro lutas só no UFC, ainda sendo um novato, praticamente um estreante, né? Uma derrota e três vitórias, já teve o seu pedido atendido quando pediu um ex-campeão do mundo, um cara notório que pode fazê-lo avançar no ranking. Então, o Carlos Boi, claro, está fazendo alguma coisa certa e ter o nome circulando assim não atrapalha. Para encerrar, uma pergunta enviada pelo Nicolas Cavalcante, que é selo marrom. Tamo junto, Nicolas. Dante Porye chamando o Nate Dias para a luta, acaba meio que diminuindo o cinturão dos leves. Com isso, o Charles teria outro desafiante pela frente, a tensão dessa luta seria menor. Mesmo com o cinturão envolvido, que é uma possível luta, Porye versus Nate. Nicolas, vamos lá, vamos dar um passo atrás para a história ficar completa, né? Quando o Habib Nurmagomedov deixou o cinturão dos leves vago, a luta que determinaria o próximo detentor do objeto seria Dustin Porye versus Charles Dubronx, com o Dustin sendo o lado A, porque ele era o número 1 do ranking. Só que o Dustin preferiu fazer a trilogia com o Konami e a Gregor porque pagaria muito mais a ele. Ele recebeu, estipula-se, de 3 a 5 milhões de dólares nessa última luta, que vendeu 1.8 milhão de pacotes pay-per-view, foi o segundo maior pay-per-view da história do MMA. Não dá para culpar o cara. O Charles pegou o Michael Chandler, foi campeão do mundo. Agora seria no-brainer, né? Dustin Porye e Charles Dubronx finalmente fazem a luta que era para ser feita quando o Habib se afastou. O que aconteceu de novo? Nate Diaz, essa semana, começou a atacar o Dustin Porye. Mandar mensagem atrás de mensagem, a última delas sendo com 84 quilos, bota a cara. E o Dustin Porye mordeu a isca e respondeu, eu boto a mão em você em qualquer peso, pode ser quantos quilos for que eu bato em você. Foi basicamente isso, né? E aí a gente tem de novo o lado de que o Nate Diaz é uma luta mais rentável para o Dustin Porye do que o Charles Dubronx, porque tem mais demanda, é mais popular, mais conhecido, mais gente vai assistir. Então, se isso acontecer, se o cinturão dos leves é desprestigiado mais uma vez pelo Dustin Porye, que é o número 1 do ranking, sim, né? Dá para culpar o Dustin Porye, que está pensando na família, no futuro, no patrimônio? Acho que não. Agora, o lance é que para o Dustin Porye, além de ser uma luta mais bem paga, é uma luta melhor. Eu acho o Nate Diaz uma luta mais fácil para ele do que o Charles Dubronx também. E para a empresa que faturaria mais com essa aqui do que Porye versus Charles, também seria interessante. Esse que é o grande problema. Pode ser, não descartem essa possibilidade, que passem outra pessoa para o Charles Dubronx, provavelmente seria o Justin Gate, né? Ou até o BNI ou o Darius, porque não vão fazer a revanche com o Michael Chandler. Então, vocês imaginem só, Charles Dubronx versus o Justin Gate e Dustin Porye versus Nate Diaz nesse circuito do dinheiro, né? Quem é mais aficionado pelo mérito esportivo, obviamente vai se sentir ultrajado com isso. Agora, essa questão tem um grande problema. Tem dois lados de uma moeda. Por quê? Porque o Nate Diaz está na última luta pelo contrato. Hoje, ele é o lutador mais popular em atividade... Segundo lutador mais popular em atividade do MMA, depois do McGregor, com a aposentadoria do Habib. Só que só tem mais uma luta no contrato. E ele não está afim de renovar com o teammate. Ele quer ficar livre para fazer o que bem entender da vida. Provavelmente entrar no circuito de boxe das estrelas, pegar o Logan Paul, o Jake Paul, botar no bolso milhões de dólares e não ter mais que responder ao Dana White que ele nunca se deu muito bem. Essa é a tendência, tá? Se isso for acontecer, se o UFC entender que Nate Diaz não vai ficar, ele vai sair mesmo, não tem jeito, ele não vai dar o Dustin Porye nunca, né? Porque o Dustin Porye virou um cara muito importante para a empresa agora. Venceu o McGregor duas vezes, chegou a mais de 3 milhões e 500 mil seguidores no Instagram e ficou conhecido. Se ele dá para o Nate e o Nate vence, o Nate sai da empresa com um hype monstruoso, o Dustin Porye fica desvalorizado. Se o Nate Diaz for sair, o UFC vai dar a pior luta possível para ele, um cara que amasse o Nate Diaz, o Nate Diaz sai amassado e esse cara pega a popularidade do Nate Diaz e a defenda dentro do UFC. Agora, pode ter a seguinte papo, né? Que é mais improvável, mas pode acontecer. Do Dana White dizer, meu queridão, vamos fazer o seguinte, fica aqui com a gente, renova com o UFC por mais 3, 5 lutas, sei lá, e a gente te dá, eu te dou como a primeira luta, você contra Dustin Porye, com o vencedor pegando o Charles do Bronx pelo cinturão dos leves. Que tal? Se o Nate Diaz topa, para mim essa luta está casada, porque é o que o Nate quer, o que o Dustin quer e é o que é melhor para o UFC, né? Só o Charles do Bronx teria que pegar uma luta menor do ponto de vista comercial, apesar de ter o cinturão. Eu acho improvável que tudo isso aconteça, acho mais provável que o Nate Diaz pegue uma luta qualquer e saia do UFC e o Charles do Bronx acabe com o Dustin Porye no final do ano, como está pintando, né? Mas eu não descartaria que isso possa acontecer, né? Que o cinturão dos leves acabe menoscabado novamente, porque o Dustin Porye tem a oportunidade de pegar os caras mais populares e fazer mais grana. Então é isso, meus queridos, espero ter respondido as perguntas de forma minimamente satisfatória. Se você quiser virar um membro do canal para participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão azul aqui embaixo Seja Membro, né? Aqui do lado vai aparecer uma playlist com outros fala-membros, né? E a última resenha do canal, o Lucas Carrano falando sobre Conome e Grégua meio sem limite, ameaçando os outros de morte e se o UFC, uma reflexão, né? Se o UFC já está na hora de intervir, tentar parar esse cara de alguma forma, os dois links estão aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí E aí E aí